Música Essa cidade Cala a boca do rumo Quer mudar a realidade Desgraçados vendidos Produção com objetivos cruéis Quer agitar comportamento Querem sempre inverter os cofes Cala a boca do rumo Seus artistas falam merda Cala a boca do rumo Comunicação pra desnubar Cala a boca do rumo Conserta a sociedade Cala a boca do rumo Comunicação pra desnubar Corromper a realidade Poder Poder No canal Liberta-se desse mal Onde tudo é global Nessa lavagem cerebral Querem ver o nosso povo sangrar Querem ver seu frio perado tocar Querem ver o país esmoronar Soltando os patrocinadores Não pare de bancar Não pare de bancar O que vai ser Não pare de bancar Obrigado.